A CIDADE NO BRASIL 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 Antes de ser mãe Eu nunca tive que segurar uma criança chorando Para que médicos pudessem fazer testes Ou aplicar injeções Eu nunca chorei Olhando pequenos olhos que choravam Eu nunca fiquei gloriosamente feliz Com uma simples risadinha Eu nunca fiquei sentada horas e horas Olhando um bebê dormindo Antes de ser mãe Eu nunca segurei uma criança Só por não querer afastar meu corpo do dela Eu nunca senti meu coração se despedaçar Quando não pude estancar uma dor Eu nunca imaginei Que uma Coisinha tão pequena Pudesse mudar tanto a minha vida Eu nunca imaginei Que pudesse amar alguém tanto assim Eu não sabia que eu adoraria ser mãe Antes de ser mãe Eu não conhecia a sensação De ter meu coração fora do meu próprio corpo Eu não conhecia a felicidade De alimentar um bebê faminto Eu não conhecia esse laço Que existe entre mãe e sua criança Eu não imaginava que algo tão pequenino Pudesse fazer me sentir tão importante Antes de ser mãe Eu nunca me levantei à noite A cada dez minutos Para me certificar de que tudo estava bem Nunca pude imaginar o calor A alegria O amor A dor e a satisfação de ser uma mãe Eu não sabia que era capaz De ter sentimentos tão fortes Por tudo E apesar de tudo Obrigada a Deus Por eu ser agora um alguém tão frágil E tão forte ao mesmo tempo Obrigada a Deus Por permitir-me ser mãe Todas as mães que estão aqui Vem aqui na festa Todas as mães que estão no recinho Vai cheirar sim Para quem é que precisa de pregadores Para salvar a alma Quando a gente tem um monte de mães da igreja Eu sempre falo que essa igreja é o seguinte Se ela não ganhar a alma Ela faz Vocês são responsáveis por isso Outro dia eu estava olhando Lá no show Que nós fizemos em Manau Estava olhando o Samuel assim O Daniel Eu comecei a falar Pelo amor de Deus Gente Isso aqui saiu de mim Não, é impressionante Quem não crê em Deus É chamado de todo Eu estava olhando Para não sair desta mãe Eu estava olhando Ele saiu de mim